Alegria, cantemos o hino de louvor Glória, glória Glória, glória Glória a Deus lá nas alturas Paz na terra, seus amados A voz louva o rei celeste Os que foram libertados Todos juntos Glória, glória Glória, glória Deus e Pai, nós nos louvamos Adoramos, bendicemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons agradecemos Glória, glória Glória, glória Glória, glória Senhor nosso Jesus Cristo Unigênito do Pai Voz de Deus, Condeiro Santo Nossas culpas perdoar Glória, glória Glória, glória Glória Vós que estás junto do Pai Como o nosso intercessor Acolher nossos pedidos Atender nosso clamor Vem bonito Glória, glória Glória, glória Glória, glória Vossa mente sois o Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino Com o Espírito Divino Que Deus Pai no esplendor Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória